Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é mais um Nitro Dicas. E no Nitro Dicas de hoje, que é Dicas para Escritores Iniciantes, no Nitro Dicas de hoje eu vou falar sobre tema. Tema, qual é o tema da sua narrativa e como desenvolver um tema na sua narrativa. Ok? Então primeiro, o que é tema? O tema é a ideia principal de uma história. É o que a narrativa quer dizer ou o que ela quer provar. O tema é... existem várias definições de tema. Aqui nós vamos trabalhar a definição em criação narrativa, criação literária, de acordo com essa proposta do Nitro Dicas, que é de passar dicas, sugestões para escritores iniciantes baseado na grande literatura que existe, tanto nos Estados Unidos quanto em vários outros lugares, com técnicas, técnicas narrativas e tudo que pode facilitar o trabalho da escrita de ficção. Então no nosso caso a gente está trabalhando o tema narrativo, tema de narrativa, tema de história. O que que quer dizer quando o crítico fala que uma história tem um tema, tem um tema forte, um tema fraco? Então é sobre isso, né? Então o tema é o significado profundo de uma obra literária. É a ideia reforçada pelos personagens da narrativa. Normalmente é uma ideia universal que é essencial, que vai além da narrativa, que liga a narrativa com a vida, com a existência, com a condição humana e deixa a narrativa, sim, importante e forte para o leitor, né? Se a narrativa, por exemplo, tem uma moral, o tema é a moral da história, é uma opinião sobre um assunto, sobre um tópico. É a mensagem que o autor está tentando passar para o leitor e é a mensagem que o leitor tira da história, que ele tira da história é o tema. e, por exemplo, é o que a narrativa comenta, o que qualquer narrativa, qualquer história comenta em relação à vida em si, em relação a aspectos da vida, né? É a relevância, que dá relevância à sua narrativa. O tema, ele é essencialmente subjetivo. O autor sabe qual que é o tema, ele deve, né? A ideia, o ideal é que ele saiba os temas que ele está tratando e tem a te passar esses temas da melhor forma possível, né? Da forma mais clara. Mas ele é algo subjetivo, né? O leitor é que, no final, decide o significado de uma narrativa. O que a narrativa está comentando sobre a guerra, sobre a vida, sobre a mortalidade, sobre o amor, sobre o ódio, né? E cabe ao autor, você faz aquela tentativa, você, quando você está escrevendo, você tem um tema, o tema pode vir antes da criação literária ou pode surgir organicamente, ou pode vir antes, depois ir mudando. Mas no final, o julgamento final é do leitor. Então, hoje eu vou falar de alguns temas narrativos e dar alguns exemplos, mas nada é fixo. Cada leitor tira o seu forma, o seu significado, suas opiniões sobre o tema de uma determinada história. O tema, ele pode ser explícito, de cara, assim, a narrativa declara abertamente o seu tema, né? E ou pode ser implícito. O tema, para a gente entender, é a resposta para a pergunta, né? Como é que você identifica o tema de uma história? Você responde a seguinte pergunta. O que o protagonista, né? O que o personagem, o protagonista, pode ser até um personagem secundário em determinada cena, o que ele aprendeu com a narrativa? O que as cenas, os acontecimentos, ensinou para o protagonista? O que ele percebe disso? Então, por exemplo, o protagonista aprendeu que o crime compensa? Nesse caso, no final da história, por exemplo, é um protagonista que é um criminoso, ele comete um crime e no final da história ele não é punido e sai numa boa. Então, o tema da história é o crime compensa, né? Se o protagonista aprendeu que o amor vence todas as barreiras, ele ama uma mulher, mas ele tem diferença social, ele luta, ele cai, ele sofre, e no final ele conquista essa mulher, o tema dessa narrativa é que o amor vence todas as barreiras. O assunto é o amor entre o homem e a mulher. O assunto, o tópico, mas o tema dessa narrativa é que o amor vence todas as barreiras. Pode ter outra narrativa onde o amor destrói quem é envolvido. Uma tragédia, por exemplo. O tema de uma narrativa é uma generalização suportada pelos eventos da narrativa, pelas cenas. Você faz aquela generalização, ou a guerra é horrível, a guerra é ótimo, o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz infelicidade, dependendo da narrativa. Exemplos de temas, por exemplo, o amor vence tudo, o amor deixa as pessoas obsessivas e destrutivas, a amizade entre homem e mulher é impossível, ou uma amizade entre homem e mulher acaba virando amor. Esse é um outro tema. Diferença entre tema e tópico. Existe muito essa confusão, né, de tema e tópico. Muitas vezes você vê o pessoal falando, ah, o filme teve como tema a guerra, né, isso pode funcionar em outras áreas, mas o que a gente está trabalhando, tema narrativo, não seria tema narrativo, seria o assunto do filme. O tema é o que o filme, o quadrinho, ou seja lá o que for, está comentando o que a narrativa mostra e demonstra em relação à guerra, né. Então, ele é uma opinião, é um ponto de vista sustentado pela narrativa. Então, exemplo, tópico guerra. A guerra destrói psicologicamente quem participa dela. Por exemplo, o filme Nascido para Matar, recomendo assistir, tem esse tema. Já no Band of Brothers, que é um seriado de televisão maravilhoso, que eu recomendo também assistir, fantástico, ele tem o tema que a guerra, um dos temas é que a guerra transforma jovens ingênuos em homens responsáveis e heróis e amadurecidos, né, que mostra como os pracinhas americanos amadurecendo, uns viram até comandantes e tudo, quando chega no final do seriado. Como eu disse, o tema é subjetivo, né. Temas principais e secundários, por exemplo, nós temos como temas principais são as ideias que se repetem na narrativa. Os temas secundários são ideias que aparecem brevemente, numa cena, numa pequena momento, né. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, do Tolkien. Como tópicos, como assuntos do Senhor dos Anéis, você tem o bem versus o mal, a guerra, a jornada, o amadurecimento, a perda, o desejo de poder, a amizade, né. E como tema principal, você tem o bem e sempre triunfa sobre o mal, porque o mal, ele é essencialmente autodestrutivo, o mal acaba se autodestruindo, né. O anel que o Sauron criou, ele é o que faz ele destruir, né. Temas secundários. O poder absoluto corrompe absolutamente. Esse tema aparece o tempo todo. Galadriel, uma tentação e tudo. Toda hora toca nesse tema. Se você tem um poder que é muito grande, aquele poder muito grande vai te corromper. O egoísmo corrompe e o alto sacrifício purifica. Outro tema secundário que aparece no Senhor dos Anéis, né. Os Miseráveis, por exemplo, do Vitor Hugo, que saiu um filme aí fantástico, recomendo, mas recomendo mais ainda ler. Eu preciso ler Os Miseráveis, que é fantástico, assim. A minha esposa leu, achou maravilhoso. Tá lá na minha lista, né. Porque pra escrever tem que ler muito, quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais clássicos e mestres de literatura, prosa impecável você lê, aquilo vai absorvendo, né. E, mas nos Miseráveis do Vitor Hugo, nós temos o tema, os tópicos de desigualdade social, vingança, honra, perdão, mistério, miséria, sacrifício. E o tema principal é todos os seres humanos são capazes de compaixão. E alguns temas secundários, que aparecem, que você vai ver claramente no filme, dos Miseráveis, né. É melhor seguir o coração do que as leis e as regras da nossa sociedade, é melhor seguir o coração do que as leis e as regras da nossa sociedade injusta. A miséria destrói a humanidade das pessoas. Isso aparece bem claro no filme. Você tá na miséria, você começa a virar, vai perdendo toda a sua dignidade e tudo, então. Mas isso é um tema, é uma observação, é uma opinião do autor, uma mensagem que ele tá passando ali, né, implícita, nesse caso, porque ele só mostra, ele não fala, né. Qualquer um é capaz de se redimir se tiver realmente arrependido, vai ser um outro tema. A bondade muda as pessoas, né. E qual seria uma dica pra identificar o tema de uma narrativa? Uma outra dica, né, é você completar a seguinte frase. De acordo com essa narrativa, de acordo com essa cena, de acordo com a história desse personagem, com o arco desse personagem, né, o arco é aquelas mudanças que acontecem no personagem ao longo de uma narrativa, né. De acordo com isso, o autor acredita que, aí você completa e você vai ver qual que é o tema daquele momento narrativo. Depois de completar, você risque o que o autor precisa, aí você vai ter o tema daquela passagem, né. O tema pode ser declarado, existe uma técnica narrativa que é a declaração de tema, que é muito interessante, muito usada. Tô lendo o Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo usa isso muito, né. Maravilhoso o Tempo e o Vento, inclusive, vou fazer um Nitro Books, um Nitro Books que são os meus vídeos só de clássicos da literatura, né. Eu vou fazer um do Tempo e o Vento porque é maravilhoso, leia agora, depois desse vídeo pega e começa a ler porque é muito bom. O tema declarado, por exemplo, os personagens expõem o tema. Então, às vezes tem uma fala, numa história tem uma fala assim, cara, amar a pessoa errada destrói uma vida inteira. Isso num diálogo, ou seja, no meio de um diálogo, o autor colocou um personagem declarando o tema da narrativa, né. A outra forma também de descobrir o tema é você ver quais visões de mundo que estão em conflito em uma história. E se no final uma visão de mundo se sobrepor à outra, essa visão de mundo é o tema. Então, se você tem uma visão de mundo otimista e uma pessimista em dois personagens e no final da história a visão de vista pessimista vence, ou seja, a história tem um final horrendo, horrível, né, justificando a visão pessimista, o tema da história é aquela visão pessimista, né. E a importância do tema. E por que a gente tem que saber tema, entender tema narrativo, identificar nas nossas escritas? Por quê? Porque o tema, ele unifica, ele dá coesão para a história, ele dá substância para a história, ele conecta a sua história, a sua narrativa com a vida, conecta com o leitor, né, ele guia, o tema é muito importante, na parte mais importante da escrita, que é a reescrita, né. Escrever é reescrever, não canso de falar, escrever é reescrever. E quando a gente está reescrevendo, aí que você começa a lapidar, começa a sentir as palavras, sentir as frases, ver os ritmos, nessa hora entra o tema. Você tem o tema, você pode realçar o tema, realçando, você pode colocar os simbolismos, criar símbolos para representar o seu tema, né. E aumenta, o tema também aumenta o envolvimento com o leitor, ele liga a narrativa com a vida, né, clarifica a mensagem que você está passando. E conhecendo o tema, você tem mais visão de obra. Você como autor, o que é visão de obra? É você conseguir fechar aquela narrativa, você sente, você domina a narrativa. Chegar a ter a visão de obra é um trabalho árduo para qualquer escritor, que é que você vai escrevendo, termina lá a primeira versão, lê a história inteira, aí você começa a digerir e ver onde, como é que as coisas estão se encaixando, qual que é o tema, o que apareceu ali na sua escrita, que veio muita coisa do inconsciente. Então, o tema é isso. E para a gente terminar, vamos ver como é que a gente desenvolve o tema na narrativa, né. Você tem duas técnicas narrativas. Você pode ter um tema prévio, que você tem um tema e você cria a narrativa em torno, ou você pode ter um tema orgânico, que é você começa a escrever, faz a primeira versão, vai seguindo a história, vai seguindo a narrativa, vai seguindo os personagens, vai vendo o que acontece. Terminou da primeira versão, você volta, vai lendo, relê e vai identificando os temas que surgiram ali. Então, esse é um orgânico e o outro é o tema prévio. Todos os dois nós temos que ter cuidado. Por exemplo, no caso do tema prévio, você tem que tomar cuidado para a sua história não virar um sermão. Porque se você tem um tema muito forte, por exemplo, o crime não compensa. Aí você cria uma história para ensinar que o crime não compensa. Se você começar a forçar os personagens, as cenas, o trama, a ficar só martelando essa ideia no leitor, o leitor vai ler e vai sentir que é aquela coisa meio didática, aquela coisa meio de sermão. Então, se você tiver um tema prévio, tem o tema como ponto de partida para uma história, mas deixa a história fluir, respirar, deixa os personagens fazerem, deixa as cenas sendo criadas naturalmente, seguindo o fluxo da narrativa, e às vezes o tema vai mudar, às vezes o tema permanece, mas fica uma coisa mais suave, mais orgânica. E o tema orgânico, o perigo do tema orgânico é você ir escrevendo uma história e a história não ter tema nenhum, que não tem problema. Uma história sem tema, existe história que é só pura diversão, que não comenta nada sobre a vida, ou não se relaciona com nada. Mas, se o seu objetivo é criar uma história que tenha muita ressonância, que tenha relevância, que toque no leitor o tema, depois que terminar a primeira versão, no tema orgânico, você relê, vai identificando. Oh, que interessante! Toda hora o povo aqui, as cenas estão mostrando que quem é cínico se dá bem, quem é mais sincero se dá mal. Então, o tema da narrativa é o seguinte, o cinismo é necessário para a sobrevivência dentro desse mundo que eu criei aqui. Aí, se você nota isso, oh, que tema interessante e tal, aí você volta na reescrita e aí pode reforçar esse tema, reforçar nos diálogos, ou então, por exemplo, você pode criar um símbolo para esse tema do cinismo, uma moeda de ouro que todo mundo que é cínico carrega, alguma coisa assim. E, quando você reforça o tema, você pode reforçar nos diálogos, criar um personagem que é a representação do tema, você pode criar um personagem que é a representação do anti-tema. Essas obras literárias, Machado de Assis, essa de Queiroz, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, tudo tem essas técnicas avançadíssimas de tema, é uma coisa impressionante. E, para terminar, vou dar o exemplo, no Tempo e o Vento, por exemplo, um dos temas do livro, maravilhoso, a patrima brasileira, é um dos temas, que é a história da Ana Terra e da Bibiana e Terra também, que é que uma mulher precisa ser determinada, destemida, paciente, e saber tirar forças do amor aos seus filhos e da sua ligação para a Terra, ou com o lugar, para sobreviver no contexto machista e violento do Rio Grande do Sul do século XIX, do início do século XVIII, XIX, e ali no quase finalzinho do século XIX, no primeiro volume do Tempo e o Vento, o Continente. Esse tema é reforçado pelos personagens Ana Terra, olha o sobrenome, Terra, Terra, Chão, Força, e Bibiana Terra, que é Bibiana, duas Anas, Ana e Bibiana, olha que legal, que é o, e tem vários simbolismos, por exemplo, tem o simbolismo do Sobrado, o Sobrado dos Terra Camará, que é uma casa que é muito importante, por exemplo, para Bibiana ter, agora eu estou lendo os livros seguintes, o Sobrado tem uma força, tem um símbolo muito grande de força, de Terra, tudo isso refazendo ressonância, que é ecos do tema, desse tema, tem vários outros temas no Tempo e o Vento, mas desse tema da história e que dá aquela coisa, aquela universalidade, por isso que até hoje a gente está lendo, embabando e enlouquecendo com o Tempo e o Vento, e é isso aí, então pessoal, se você gostou aqui do Nitro Dicas, Dicas para Esquisitores Iniciantes, se inscreva aqui no meu canal, Nitro Tube, e visite lá o nosso blog, o Nitro Blog, onde eu posto muitas resenhas, eu posto minhas poesias, meus contos, meus livros para download gratuito e conheça também o nosso canal Melhor o Seu Inglês, que é um canal de dicas de inglês que eu e a minha esposa é que nós temos aqui no YouTube e para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, pode entrar em contato comigo e vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais, em terra.